Nessa semana, o ex-UFC Corey Anderson veio às redes sociais falar de um dos assuntos mais palpitantes quando o assunto é Ultimate, o pagamento dos atletas. Em um texto publicado no seu Twitter e endossado por outro ex-UFC, o galês Brett Jones, Anderson disse que em seis meses ele fez duas lutas no Bellator e ganhou mais do que no UFC, onde teve 15 lutas com 11 vitórias e dois bônus. Corey ainda encerrou dizendo que o UFC lhe deu uma carreira, mas que o Bellator tinha te dado uma vida, a chance de poder curtir seu tempo e aproveitar a família. Bom, aí à primeira vista, um debate sobre a porcentagem dos seus sentimentos que o UFC dedica aos pagamentos dos atletas. Anderson chegou a ser top 5 do UFC e não foi contratado a peso de ouro pelo Bellator. Mesmo que esses valores não fossem exatamente iguais, um é contando o valor integral e já com o patrocínio, e o outro é apenas a bolsa declarada, menos as deduções, ainda assim é realmente chocante. Mas pra mim há aí uma outra discussão, menos visível, mas tão interessante quanto, que é a estratégia que o Bellator tem adotado pra poder encurtar as léguas de distância que tem para o UFC. A começar pelo próprio episódio de Corey Anderson. Essa medida, mesmo que não seja 100% intencional, acaba gerando uma repercussão e uma publicidade positiva pra organização e em duas frentes. Um, para os próprios atletas, que vão normalizando essa ideia de que o Bellator é o lugar pra se ganhar bem, mesmo que isso esconda o fato de que nos cards preliminares do Bellator tem muito atleta com bolsa de mil dólares, o que é 10 vezes menos do que o mínimo que o UFC paga. E dois, os fãs que captam essa imagem positiva da organização e também tem a sua atenção chamada pra inconsistência no plano de pagamento do Ultimate. Mas não é só isso. A gente fala muito sobre como o patrão de um tem mais dinheiro do que o do outro e eu quero dar uma dimensão disso. O UFC é propriedade da WMI-AMG. A empresa está com um plano de oferta inicial de ações no mercado e tá avaliada aí na casa dos 10 bilhões de dólares, dos quais 6 ou 7 são só do próprio UFC. Já o Bellator pertence à Viacom CBS, um conglomerado de mídia americano que somente em 2020 teve faturamento de 25 bilhões de dólares. Claro que esse dinheiro está disperso em canais de TV aberto, canais de TV fechados, mídia internacional, cinema e música. Mas tá claro aí quem tem os bolsos mais fundos. Isso por si só já dá uma ideia da resposta àquela pergunta antiga de por que o UFC não compra o Bellator. Por exemplo, diante dos problemas com o serviço de streaming esportivo da Zone, o Bellator migrou de lá e também da Paramount TV para a Showtime. Isso é o chamado cair pra cima. O Showtime, apesar de ser um canal premium, tem um histórico muito grande com os esportes de combate e é a casa de grandes eventos de boxe, onde com certeza vai rolar uma divulgação do Bellator e vice-versa. Mas por que eu estou dizendo isso? É porque essa segurança financeira e institucional, aliada ao fato de que é o Bellator que persegue o UFC e não o contrário, permite a organização da Califórnia ter muito mais flexibilidade em diversos aspectos. Contratos, parcerias, co-promoções, a liberação para o uso de patrocinadores por parte dos atletas e até o modelo de torneios, que o UFC evita a todo custo, são formas de atrair fãs e também lutadores. Desde que o evento migrou do contrata todo mundo que sai do UFC para o pegue os espólios que tem valor e junte-os às pratas da casa que nós formamos, a diferença é notável. Vira um ciclo virtuoso. Você vê nomes como AJ McKee, que vai enfrentar Patrício Pitbull na final do torneio dos Penas e que fez todas as lutas da sua carreira no Bellator. Magomed Magomedov, ex-campeão do ACA e grande rival de Piotr Ian, que chegou e tem a maior pinta de que vai papar tudo no peso galo. E Usman Nurmagomedov, a grande joia do clã da Gestanes, que optou por assinar com o Bellator. Enfim, a lista é grande. Do outro lado, há caras como Anthony Johnson e Yoel Romero, que acabaram de deixar o Ultimate, mas que além de dar um baita caldo, ainda cumprem um propósito, que é chamar a atenção para o torneio dos Meio Pesados. A consequência dessa movimentação toda é mais atenção por parte do público. As transmissões do Bellator na ESPN Brasil têm batido recorde semana após semana. Além disso, as métricas de redes sociais, como Twitter, Instagram e também do canal da organização no YouTube, têm sido bem interessantes desde que a temporada 2021 foi retomada. Olha, mesmo pra gente aqui no sexto round, essa percepção é bem notável. A quantidade de gente que cobra resenha sobre o Bellator e também o engajamento dos posts no Instagram sobre a organização cresceu muito. E eu tendo a acreditar que isso é fruto da combinação, dessa estratégia renovada, da segurança financeira institucional que eu mencionei e também da experiência de Scott Coker. Pra quem não acompanha o MMA há tanto tempo, o Scott Coker foi presidente do Strike Force, uma organização que fez barulho na cena das artes marciais mistas durante um bom tempo. Revelou aí grandes nomes do esporte, foi a casa de outros gigantes lendários da modalidade e fez o UFC até coçar a cabeça. Mas o evento ficou insolvente, financeiramente arrochado e acabou comprado pelo UFC, que absorveu todos os contratos e com isso inclusive lançou sua primeira categoria feminina. Minha mãe sempre fala que os sábios aprendem com os erros dos outros, as pessoas normais aprendem com os próprios erros e quem é burro não aprende nunca. Então essa experiência deve ser muito valiosa pra Scott Coker nas tomadas de decisão do Bellator. Com esse sucesso na estratégia e avançando pra cima do território do UFC, mesmo que ainda com um longo caminho pela frente, meu palpite ou expectativa é de que o próximo passo seja dar atenção a um setor que está deficitário há muito tempo, que é o marketing agressivo e também a produção de lead up, que é aquele conteúdo que é produzido antes pra poder chamar a atenção pra um produto principal. Nisso, o Bellator ainda tem que melhorar muito, até pra que esses feitos que eu citei e mais outros que estão por vir ganhem tração e chamem a atenção do público. E é isso, dessa forma então eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você acha dessa concorrência entre o UFC e Bellator. Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube de membros. Você concorre mensalmente a belíssimas e exclusivas camisetas do sexto round, como essa aqui que eu estou usando ou qualquer outro modelo do nosso cardápio e ainda participa de nossos conteúdos exclusivos. Eu vou deixar aqui em cima um link pra última resenha do Renato Rebelo pra você fazer aí uma maratona sexto round nessa sexta-feira, beleza? Valeu, um abraço e até mais!